Rapaziada, eu vim trazer pra vocês aqui a segunda prova de pagamento desse aplicativo que tá pagando no cadastro, olha só, dessa vez recebi mais grana, fiz um saco de 300, tem desconto do aplicativo, recebi aqui, olha, 267 reais direto na minha conta bancária. Que demais! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal eu te falo sobre renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família, é só você clicar no botão vermelho aqui abaixo pra você fazer sua inscrição. Aproveita também e clica no sininho que tem do lado porque assim você recebe as notificações e todo dia a gente tá aqui trazendo conteúdo novo pra vocês. Certamente que sim! Rapaziada, é isso mesmo, trouxe aqui pra vocês a minha segunda prova de pagamento desse aplicativo muito top. Ele tá dando 30 reais pra você fazer o seu cadastro, esses 30 você consegue transformar em 60 dentro do próprio aplicativo de maneira gratuita e existem outras maneiras de você ganhar grana lá dentro. Já tinha feito um saque no valor de 100 reais, caiu pra 1.088 reais e agora fiz um saque no valor de 300 reais, caiu pra 1.267 reais. Lembrando que o aplicativo cobra taxa na hora de você realizar o seu saque, porém ainda assim é muito lucrativo e dá pra você ganhar uma boa grana. Vou te mostrar todas as funções desse aplicativo nesse vídeo, peço que você assista até o final porque tudo que eu vou te passar aqui é muito importante, tem alguns detalhes fundamentais pra você conseguir lucrar de verdade com esse aplicativo. E também peço que você deixe o seu comentário aqui abaixo dizendo de qual cidade você tá me assistindo, presta atenção. Eu vou tá dando aqui, olha, do meu bolso um pix no valor de 20 reais pra um dos comentários pra você concorrer, presta atenção, você tem que comentar de qual cidade você tá assistindo e você tem que pegar o link desse vídeo e mandar pra pelo menos uma pessoa no seu WhatsApp. Vou tá escolhendo um de vocês aí, vou tá mandando esse pix aqui do meu bolso, fechou? E agora sem mais delongas eu vou compartilhar aqui a tela do meu celular e vou te mostrar passo a passo como que você vai lucrar alto utilizando esse novo aplicativo. Bom, meus amigos, então já estou compartilhando a tela aqui com vocês, o primeiro passo eu vou te ensinar como que você vai fazer o download do aplicativo através aqui do nosso canal. Eu sei que pra alguns pode parecer uma bobagem, porém todos os dias chegam pessoas novas aqui no canal e eu gosto sempre de tá relembrando aqui como é que faz todo o processo, tudo certinho. A gente mantém todos os nossos links aqui do canal, todas as nossas recomendações na descrição do vídeo. Pra você ter acesso, inclusive eu tô aqui com um vídeo meu de exemplo só pra te mostrar certinho passo a passo como é que você faz. Você clica aqui, olha, onde tem mais, tá vendo aí eu tô passando aqui o mouse e aí você vai tá abrindo aqui a descrição do vídeo. Clica novamente aqui, olha, onde tem mais e aí você vai identificar essa parte aqui do vídeo, olha, recomendações do vídeo. A gente sempre deixa algumas outras recomendações aqui pra você, porém você vai clicar nessa daqui específica, olha, aplicativo mostrado no vídeo. Quando você clicar, você não vai ser redirecionado diretamente pra você fazer o download do aplicativo, você vai ser redirecionado pra nossa página oficial, essa daí que vocês estão vendo na tela, Renda Extra TV. Basta você descer a página até o final, alguns anúncios eles aparecem aqui dentro do blog, isso é normal, porém, basta você descer até embaixo aqui que vai ter um link pra você baixar. Ou um link, ou um botão, assim, dessa forma, a gente sempre mantém aqui pra vocês e basta você clicar que aí você já consegue fazer o download e tudo certo. E, pessoal, esse daqui é o aplicativo da Nel, é um aplicativo novo que ele tá pagando geral, é um aplicativo de investimentos, então, assim, eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo, porque esse vídeo não é uma recomendação pra você fazer qualquer tipo de investimento, porém, existe formas de você faturar de maneira gratuita nele. A primeira delas é através do cadastro, você já vai ganhar R$30,00 quando você fizer o seu cadastro, esses R$30,00 você vai reinvestir aqui dentro do próprio aplicativo, e esse rendimento, ele vai te gerar R$1,00 todos os dias. Quando você fizer esse processo, você tem que vir aqui todos os dias, olha, nessa parte, investimento, e aqui você vai ver, ó, minha receita de investimento, que é esse aqui, ó, N.A. Lite, que é o investimento que você vai fazer com os R$30,00, é obrigatório, não dá pra você sacar logo de cara esses R$30,00, só que esses R$30,00, ele vai se transformar em R$60,00 no prazo de 60 dias. Só que se você quiser sacar antes, você consegue. É só você coletar R$1,00 por dia todos os dias, e aí em 30 dias você já consegue fazer um saque, lembrando que a plataforma, ela cobra ali uma taxa pra você sacar, porém, como essa grana aqui você vai receber de maneira gratuita, compensa você utilizar o app mesmo que você não queira fazer qualquer tipo de investimento. Eu fiz esse outro investimento aqui chamado N.A. Pro, aqui você vai encontrar, ó, nessa parte, investir, você encontra vários investimentos que você pode estar fazendo aqui dentro da plataforma. Mais uma vez, lembrando, não estou incentivando ninguém a investir. Esse tipo de aplicativo, ele funciona muito bem a curto prazo. A médio e longo prazo, geralmente, eles param de funcionar. Eu fiz esse investimento aqui, ó, N.A. Pro. Esse investimento aqui, se você quiser fazer um investimento com sua conta em risco, é um investimento, assim, que dá pra você fazer. Por quê? É um investimento que ele só vai durar 5 dias corridos e você vai pegar R$20,00 por dia. Você coloca R$50,00, vai voltar R$100,00 pra você. Então, assim, esse aqui é um risco que dá pra você moderar, porque como são poucos dias ali pra você coletar toda a sua grana e já poder fazer o seu saque, dá pra você tentar. Agora, esses investimentos aqui, que são válidos por 20 dias, 30 dias, eu não recomendo você fazer. Por quê? Se você entrar no aplicativo, no momento, ele é um aplicativo novo. Porém, se você entrar no aplicativo daqui 2, 3, 4 semanas, e você esperar mais 30 dias corridos pra você receber o seu dinheiro, pode ser que o aplicativo pare de funcionar. Então, assim, você tem que mensurar o seu risco, caso você queira, mesmo que por sua conta em risco, fazer qualquer tipo de investimento aqui dentro do aplicativo, tá bom? Aqui, olha, na Home, eu vou mostrar pra vocês agora outras funções que você tem aqui dentro do app. Aqui nessa bola da sorte, você convidando os seus amigos, olha, aqui eu tenho alguns giros, porque eu convidei algumas pessoas, você pode estar ganhando até 20 reais e sacar diretamente no seu Pix. Basta você clicar aqui na bolinha pra você estar girando, porém, pra você conseguir esses giros, você ganha uma grana aqui toda vez que você gira, pra você conseguir esses giros, você tem que convidar novos usuários aqui pra dentro do aplicativo, e aí você pode estar sacando 20 reais adicionais aqui na sua conta do Pix. Voltando aqui, olha, pau do tesouro, também todos os dias aqui você ganha uma chavinha dessas pra você abrir um baú desse, uma caixa misteriosa. Então, aqui nesse caso, o meu tá zerado porque eu já abri a minha hoje. Geralmente, você ganha alguns prêmios, como desconto nos investimentos, e às vezes até alguns centavinhos, uns 10 centavos, 20 centavos, acontece direto. E aí, galera, outra maneira que você tem de ganhar uma boa grana, assim, pra mim, essa daqui é a melhor de todas. Sem você precisar investir nenhum centavo, é aqui, olha, nessa parte, convidar. Aqui você ganha 3 reais pra cada amigo indicado. E aqui que tá o pulo do gato. O mais legal é que você não precisa que o seu amigo indicado coloque dinheiro dentro da plataforma, nem nada do tipo. Por isso, assim, que eu não estou recomendando ninguém a colocar dinheiro. Se você não tem dinheiro pra colocar, não coloca, cara. Não vai fazer nenhum tipo de loucura pra você entrar nesse tipo de aplicativo. Dá pra você convidar. E a pessoa que você convidou também não precisa colocar nenhum real. Olha só que bacana, olha, eu tô com 9 reais aqui pra coletar. Convidei mais 3 amigos aqui, então tenho 9 reais de receita. Então, aqui você tem tanto o código quanto o link. Eu recomendo que você utilize o link, que é um pouco mais fácil. Já você já manda o link direto no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Onde você quiser pra você convidar aqui os seus amigos. E essa aqui, na minha opinião, é uma das melhores maneiras de você estar conseguindo grana aqui dentro do aplicativo, tá, galera? E pra você sacar ou recarregar, você tem os dois botões aqui do lado do seu saldo. Eu já tô com mais de 219 disponíveis. Vou mostrar aqui em saque, olha. A primeira coisa que você vai fazer é adicionar o seu cartão do banco, tá bom? Então, é importante demais essa parte aqui. Olha, nessa parte aqui, você vai ver que já tem aqui o meu Pix, né? Que eu tô usando o meu e-mail. Você vai colocar as suas informações do Pix pra você poder sacar a sua grana. Aqui, olha, nessa parte a gente consegue ver o registro, o quanto foi que eu já consegui sacar. Então, aqui, olha, nesse caso, eu consegui fazer um saque de 100 e mais aqui um saque de 300. E fiz mais um saque de 20, que é aquele da roda da sorte que eu mostrei pra vocês. Esse aqui ainda não caiu, fiz hoje de manhã. Tô esperando cair pra mim. E aí, depois que esse daqui cair, eu já vou poder fazer mais um saque. Aqui você tem os valores de 30, 50, 100, 300. Então, tem vários valores que você pode sacar. Existe uma taxa, a taxa é até um pouco que alta. Porém, compensa bastante, tá, galera? Dá pra você ter um bom lucro, principalmente com a grana do cadastro. E também você convidando novos usuários aqui pra dentro do aplicativo. Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo. Lembrando que todos os links vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Conto com vocês aí pros próximos vídeos. Um forte abraço na cara de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.